E aí, em Presidente Prudente, um homem foi preso depois de matar uma pessoa e ameaçar outras vítimas na cidade. Detalhes agora ao vivo para o Rafael Rodrigues, que chega com esse destaque. Rafael, bom dia. Como foi essa ocorrência? Bom dia, Rodolfo. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto Interior. Rodolfo, mais um caso chocante e estranhíssimo que aconteceu na nossa região, dessa vez em Presidente Prudente. Esse homem de 42 anos foi preso em flagrante, acusado de cometer um homicídio, ou seja, de matar uma pessoa e tentar matar uma outra vítima. Ele acabou matando um homem de 36 anos e tentou matar um outro de 33. Esses homens moravam numa residência, no Jardim Caiçara, em Presidente Prudente. Eles moravam ali porque estavam trabalhando em obras da construção civil. Então, eles não se conheciam antes e acabaram por morar nessa residência para trabalhar em obras na cidade. A polícia foi acionada e chegou até o local e encontrou esse homem de 42 anos, o suposto assassino. Então, ele confessou o crime quando foi abordado pelos policiais. Estava com a faca que ele cometeu o crime, jogou a faca no chão e se entregou. Mas ele não disse ali o que teria motivado a cometer esse crime. Durante a vistoria preliminar ali da polícia militar, eles encontraram um outro homem de 35 anos que aí conversou com a equipe. Esse homem de 35 anos, ele disse que morava na casa há pelo menos cinco meses e tinha vindo do Maranhão para trabalhar na cidade de Presidente Prudente. Essas três pessoas, esses outros três homens envolvidos no crime, tanto o suposto assassino quanto as duas vítimas, começaram a morar na casa há mais ou menos 15 dias. Segundo essa vítima que foi encontrada sem nenhum ferimento, o homem estaria passando por problemas no relacionamento dele e estaria abusando do consumo de drogas e álcool. E aí teria ficado muito nervoso, pegou uma faca e agrediu aí os dois colegas, esfaqueou esses dois colegas de residência. Um deles que foi atingido foi até o quarto desse homem de 35 anos e pediu socorro até a chegada da polícia. E aí o idoso também, que é dono dessa residência de 80 anos, disse que ele sempre aluga essa casa para moradores, para moradores não, desculpa, para trabalhadores que vêm trabalhar por temporadas em Presidente Prudente. Mas que ele tinha notado sim um nervosismo desse rapaz de 42 anos, o suposto assassino, mas que achou que era apenas um problema conjugal, de que ele resolveria ali com a própria companheira, mas ao que tudo indica, esse homem matou um dos colegas e aí esfaqueou o outro colega por conta desse problema, segundo as testemunhas relataram. A vítima de 33 anos que foi resgatada, ele foi levado aí para a Santa Casa de Presidente Prudente, onde estava internado na UTI, né, e aí ele agora se encontra com o estado de saúde considerado estável, segundo a nota que foi nos enviada aí pela equipe da Santa Casa de Presidente Prudente. Rodolfo, a qualquer momento, se nós tivermos mais atualizações aí sobre o caso, a gente volta com mais informações. Tá bom, Rafa, combinado. É muito comum, né, alojamentos aqui na nossa região, muitas pessoas que vêm de outros estados, para trabalhar aqui, principalmente na área rural, nas indústrias, nas empresas da região, e aí acaba tendo essa discussão, de alguma forma, e o caso do índio e do indígena parece ser muito semelhante com o que aconteceu agora com esse que o Rafa nos relatou, né, pessoas que moram ali na mesma casa, há algum tipo de discussão e aí chega a via de fato, né, nesse caso, duas mortes do indígena e agora também desse outro trabalhador. Rafa, combinado, então, qualquer coisa você pode chamar. Valeu!